Antes de iniciar a escova suíte, devemos realizar o diagnóstico dos cabelos. Lave os cabelos com o shampoo passo 1. E na segunda lavagem, deixe agir por 5 a 10 minutos. Enxague. Com o auxílio do secador, seque os cabelos 80%. Para maior controle da aplicação, separe os cabelos em mechas. Aplique o hair, segundo passo, em toda a extensão dos fios, deixando 1 cm de distância do couro cabeludo. Deixe agir por 20 minutos. Enxague os cabelos completamente. Ainda no lavatório, aplique o Touch of Silk, terceiro passo. E deixe agir por 5 minutos, enxaguando em seguida. Segue os cabelos 100%. Pranche toda a extensão dos fios, da raiz às pontas, de 12 a 15 vezes em cada mecha, com a temperatura adequada, de acordo com o diagnóstico feito anteriormente. É muito importante pranchar todas as mechas de maneira lenta e contínua, para que haja correta transferência de calor. Para cabelos sensíveis, recomendamos utilizar no máximo 200 graus Celsius de temperatura de prancha. Para que um pediza Obrigado.